Agora a gente entra nas outras Na lista agora real Das partículas A gente foi só pra ilustrar mesmo E O primeiro Acho que é o que mais aparece em todo lugar É verdade, né É tipo Nos quadrinhos De super-herói Superman, né, tem o Paul Bang, sei lá Aí no japonês tem Don Mas é E aí aparece praticamente Todo mangá deve ter alguma cena que vai ter um don Ali no meio O que vocês acham que representa Esse don? É, pelas imagens aqui Acho que, sei lá Gritar Apontar o dedo Pode ser, pode ser, pode ser Faz sentido Apontar o dedo Apontar o dedo Será que tem uma monoprimatopeia para apontar o dedo? Eu não duvido Eu não duvido do Japão Então deve ter, mas Que horror Maravilhoso Ah, ó Um momento impactante Muito bom Aquele sinão Ah, barulhão Um momento impactante Isso Impacto de presença Barulhão também É, barulhão também, né Um impacto de presença também Também, eles usam bastante Aliás, esse Mangá aqui de cima, né Que tem o anime dele também Ele não Acho que não é tão conhecido Mas o nome desse anime é Warao Seiru Suman Agora não sei se é Waraeiro Seiru Suman Ou Warao Seiru Suman Mas É muito bom É Ele fica É o É o rapazinho Esse Seiru Suman Que vende Vende Ele não vende, né Ele dá para as pessoas O que as pessoas querem E as pessoas se ferram com o que elas querem Nossa Como assim? Ele não é o vendedor Ok E aí, esse dom Ele tem uma característica Meio louca, né Que ele não aparece muito Nas falas Mas a gente conhece ele De alguns locais Que aparecem Isso é uma coisa que tem muito Dorão coreano também tem Não tem isso daí? Muito? É, esse tipo de coisa Tem Essas cenas, assim É Mas na novela não aparece Tipo, dum Não sei como que é agora No mangá, né Mas é muito bom Porque Essa ação aí, ó Esse Que o pessoal faz assim, ó Ele é chamado de Ele é chamado de quê? Ele é o famoso Kavedon Kavedon Pra que Kavedon? Kavedon 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 é a parede Kavedon Kavedon é a parede Que existe entre o meu coração E o seu Não quebra a parede Não quebra a parede Nossa Esse aqui Tá tão Quer ficar tão perto, né Consegui Peguei já Agora você não foge mais, né Esse aí É Ele quis fazer o Kavedon Duas vezes mais impactante, né Com os dois braços Me pergunto Como é que ele tá segurando Onde que ele tá se segurando Ah, ele tá no canto Tá no É Continuou sendo super difícil, né A mão? Não é dois do lado, né É É da frente É outro lado A calça dele tá caindo É verdade Eu não tinha visto Que ridículo Nossa, vamos tirar dessa tela Vamos, vamos, vamos Segue em frente Entenderam o que é o Kavedon Meu Deus do céu É tipo Dan-dan-dan Aquelas coisas E esse aí Próximo Gucha, gucha Gucha, gucha Gucha, gucha Gucha, gucha Gucha, gucha Acho que é bem auto-explicativo, né Foi Tá tudo gucha, gucha Ai, gente Né, isso aí O meu Aqui em volta Assim, sabe Vocês veem a parte Um pouquinho mais organizada Mas em volta Gucha, gucha É cabo É cabo É livre É tudo Aqui também Não é muito Muito bonito, não Gucha, gucha Também É Então é bem, né Desorganizado Uma bagunça Um caos, né Só des Só des E aí Por exemplo Por exemplo Gucha, gucha Heiaga Gucha, gucha Heiaga Gucha, gucha Daná Gucha, gucha Daná Esse aí Quando meus amigos Chegavam na minha casa Assim, eles No meu quarto, né Eles entravam no meu quarto E falavam Oi Heiaga Gucha, gucha Daná Nossa É bem triste Você não é daqueles Que chega a visitar Ai, não repara a bagunça Tem como não repara Tem como não repara Ele não senta É Você olha assim Ah, senta Não se quiser Pessoal Olha assim Então deixa eu sentar Nesse saco de lixo aqui Nossa É, não repara a bagunça Achei Achei que era o Puff Mas acabou saindo Uma barata De dentro do Puff Que lugar Que negócio é esse Nossa É, olha Só tem um bicho aqui Um bichinho Tem um volante aqui Dois volantes Gente Meu Deus Eu nem parei Pra olhar muito Esse daí, não Vamos tirar Causa mal Tem duas coisinhas Basicamente Que fora o Guchaguchá Aí Primeiro é Heia Que é onde ele está Isso E o Na Que também apareceu ali O que é esse Na? Na Ele enfatiza Os pensamentos Tipo A bagunça, hein? A gente usa muito Assim Quando você está pensando E a Areina Você está falando Para você mesmo Assim, né? Mas quando você quer Falar para o outro Fingindo que está falando Para você Aí você usa Ensinar também Assim Dá para fazer Nossa, está calor Aí o outro vai lá E abre a janela Sou, sou, sou Exatamente Muito bem E aí E aí Tchau 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 Tchau